O teste foi feito e o governo foi aprovado. Começa agora JBR News. Como neste conteúdo que fazemos diariamente, né, Rudolfo Lago, nós adiantamos que o arcabouço fiscal, o novo marco fiscal ou novas regras fiscais, seja o nome que exerdar. Agora, de fato, ele existe, pelo menos numa das casas do Congresso Nacional. A Câmara aprovou, como dissemos, antecipadamente, já que a votação estava prevista para hoje, para não ver o texto desfigurado e aí sim, Arthur Lira, o Todo-Poderoso da Câmara dos Deputados, não fazer a sua entrega e, obviamente, mais à frente, cobrar o retorno do poder. Agora o assunto vai para o Senado, mas hoje ainda tem algumas pequenas demandas para que esse texto seja, de fato, concluído e enviado para outra casa. E aí, Rudolfo Lago? É, pois é. O arcabouço fiscal foi aprovado com uma margem bem confortável de votos, né? 372 votos a favor, 108 votos contra e uma abstenção. Quer dizer, então foi muito tranquilo aprovar o marco fiscal, ou a lei de responsabilidade sustentável, como chamou o Cláudio Cajá. É tanto nome, né, Rudolfo? O arcabouço fiscal, vamos lá. E aí, agora, a gente tem que avaliar um pouco, né, Alexandre, o que que significam esses votos. O PT votou uníssono pelo arcabouço fiscal, mas com deputados fazendo questão de produzir um texto, né, de uma declaração de voto, para dizer que estavam votando ali por questão de fidelidade partidária. Marcação de posição. Isso, clara marcação de posição. Outros deputados ali, por conta da questão ali dos riscos ao Fundeb, ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, fizeram discurso, mas no final votaram a favor também. No caso da educação, a gente pode citar Tabata Amaral, no caso aqui do Distrito Federal, com vários parlamentares do DF, caso, por exemplo, da Erika Cocay. Nesse caso do DF, rapidamente, só para quem está do outro lado entender, lembre que os parlamentares, ainda que sejam como o Tabata de Pernambuco ou de outros estados, hoje eles moram no Distrito Federal com as suas famílias. Portanto, este fundo garante essa qualidade de vida na capital do país. É isso aí. Mas o Cláudio Cajado, com relação a isso, o relator do projeto, fez questão, teve reunião com eles e fez questão de dizer que não há essas ameaças, que eles não precisam se preocupar, que não vai haver ameaça de corte no Fundo Constitucional do DF. Enfim, o fato é que a votação foi ampla e aí ela tem algumas curiosidades, Alexandre. O PL, principal partido de oposição ao governo, deu 30 votos dos seus 99 em favor do arcabouço fiscal. E a Federação PSOL-REDE, que faz parte do governo, não deu nenhum. Opa! Então, são curiosidades ali da votação. O que ficou claro, aonde que saiu a grande maioria dos votos favoráveis? Dos chamados Centrão, do PP, do União Brasil, do PSD, do Republicanos. O Republicanos deu muitos votos favoráveis ao arcabouço fiscal. Isso significa que talvez, Alexandre, o seguinte, era mais a questão econômica, liberal, da necessidade de responsabilidade fiscal, do que exatamente ser a favor do governo. Eu faço uma leitura, uma análise, que a gente não vai poder se estender muito pelo horário que vai já correndo à nossa frente, mas é exatamente aquele dilema que nós, na semana passada, fechamento de semana, chegamos a colocar. O grande dilema e a grande dificuldade para o presidente Lula e o seu governo é definir de que lado está. Porque, de fato, as forças que se uniram a Lula para dar a ele a vitória, em sua maioria, são forças chamadas de esquerda, forças que são chamadas mais suscetíveis a estatizações, mais fortes com o Estado presente, ou seja, uma linha muito contrária do que o Congresso Nacional se mostrou após a eleição. E aí vem um Congresso Nacional que, como tem um PL que um terço dele vota com o governo, na verdade, ele vota pela estabilidade econômica. O PL vota pelas regras do mercado. O PL vota para o discurso do sistema financeiro. Ou seja, cada um está se posicionando de acordo com, de fato, o que acredita. A rede, ainda que seja governo Lula, ela não acredita nesse discurso do mercado financeiro. Então ela não vota dessa maneira. Portanto, o Lula vai ter que tomar um posicionamento de como ele vai governar. Porque uma coisa já está clara, Rodolfo. Se for governar para o lado A ou o lado B, ele tem o risco de não fazer nenhuma entrega e não conseguir nem terminar o governo. Portanto, ele precisa, de fato, agora, definir o velho dilema. Para que lado irá? Exatamente. O que parece ter ficado claro lá? É o governo que tem uma base sólida, a maioria? Não, talvez não seja exatamente o governo, mas as posições do governo que indicam que aí, nesse caso, se associam às posições do empresariado, do setor produtivo, do mercado financeiro. Nesse tipo de situação, o governo tem maioria. Então, talvez o governo tenha maioria, por exemplo, para aprovar a reforma tributária. Mas, quando forem questões mais ali do campo da esquerda, questões ali que dizem mais respeito exatamente a essa base tradicional do PT e do governo, os votos talvez não venham com tanta facilidade. E a questão anterior do marco do saneamento já mostrava isso. E aí volta o assunto, o velho dilema que a gente tocou semana passada e falou que continuaria essa semana. E a votação de ontem acaba nos mostrando essa dificuldade, vamos dizer assim. Mas agora a dificuldade é nossa, porque a gente está com o tempo estourado. Temos que terminar esse conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. A gente certamente vai ter oportunidade para retomar um pouco essa análise aí em outros momentos. Mas é isso. E você, se gostou, vai lá, dá a sua curtida, compartilhe o nosso conteúdo e até amanhã. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto